Música Filho de aqui Música Cristo Redentor Quem sai do amor Odeio de Deus Odeio de Deus Assim Conhece o teu nome Assim eu Tente encontrar Falta Me ver Além de um modelo Falta Me ver A mim Música Filho de aqui Música Filho de aqui Filho de aqui Filho de aqui Cristo Redentor Quem sai do amor Odeio de Deus Odeio de Deus Assim Música Conhece o teu nome Conhece o teu nome Amor Amor Amor